Jogou pro gol, vai andando a tracão. Alô do filho do Cruzeiro, aqui estão. Floresta não, futebol e alegria. Primeira vez no Mineirão. É que os anos dedicados ao vôlei impediram a multicampeã pela seleção brasileira Ana Paula de frequentar nossa casa. Eu acho que a gente como apaixonada pelo Cruzeiro é o sangue que corre, então a gente tem que estar sempre apoiando na chuva, no sol, sempre junto. Ana Paula é cruzeirense fanática e agora que virou ex-atleta, veio direto de Los Angeles para ver o Mineirão sacudir com a China Azul. Acho que agora a ponte aérea Los Angeles BH vai ser mais intensa. O Cruzeiro aproveitou a visita desta ilustre cruzeirense para prestar uma homenagem e a emoção tomou conta da ex-jogadora. Pela primeira vez, no dia dos pais, assim, meu pai já foi embora três anos atrás, então eu sei que ele está por aí, em algum lugar. Bem feliz. Isso aqui era a segunda paixão do meu pai. A primeira era a gente, a família, e o Cruzeiro a segunda paixão. Então eu estou extremamente emocionada hoje. Ana Paula recebeu das mãos do vice-presidente Márcio Rodrigues uma camisa modelo 3 e também o cartão de sócio do futebol. Uma bela de uma torcedora e o mais importante é ela lembrar do pai dela e sendo hoje o dia dos pais, né? Então é uma boa homenagem que nós também fazemos a ela e fazemos ao pai dela, né? Isso aqui é quase uma medalha olímpica pra mim, né? Porque é um sonho. Isso aqui é um sonho. Eu tenho certeza que é onde que meu pai, é onde ele esteja agora, ele está sorriso de orelha a orelha. Uma mistura de sentimentos tomou conta da musa. E claro, depois das homenagens, concentração total na partida. E não é que a Ana Paula é pé quente e trouxe para o Mineirão a sorte de quando jogava? Do camarote do maior de Minas, ela viu o Cruzeiro vencer no Palmeiras por 2 a 1. Gol de Alisson e Arrascaeta. Volte sempre, Ana Paula. O Mineirão também é a sua casa. Estou em êxtase, assim, são tantos anos jogando pelo Brasil e emoções da flor da pedra durante 24 anos e raríssimas como essa, assim. É muito emocionante. Ainda mais quando você é apaixonada pelo Cruzeiro. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais desci.